Eu te amo, de noite e de tarde Não vamos perder energia não, família Todo mundo, quem quer batalha, pô, avisa Sanky! Sanky! Wow, 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 wow Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie Demorou Ele tá com boné até escrito supimpa Mas cê sabe que eu chego mandando a rima que é maneira É porque quem nasceu pra ser supimpa o supreme Nunca vai ser de quebrada, nunca vai ser uma sujeira Aê, cê sabe que agora eu vou fazendo Sinceramente no freestyle eu vou entendendo Porque cê sabe a verdade corrói Você é muito fraco, mano Você nem é playboy Eu esqueci a minha rima, calma aqui eu já volto Sinceramente no freestyle agora eu me revolto Porque cê sabe que cê é chacota A rima desenrola No Corinthians tem Cassio Conta a hora de cê ir embora É Cassio o goleiro ou o relógio Cê sabe, mano, que aqui cê é contraditório Mas fazendo freestyle agora aqui é bonito É Cassio o relógio, mas sabe da batalha eu saio invicto Cê não sai invicto não, meu camarada Porque eu sou igual Ronaldo em 2009 Sem hegemonia de quebrada Acaba pra você, sou realista Aqui é Corinthians, hoje eu taco fogo na Baixada Santista Assim que isso vai funcionar Então você entende como eu faço E a rima colabora Igualzinho o Santos de Neymar O Santos aparece em quatro anos E depois já sumi fora Sempre vai ser assim Eu falo no caminho A rima igual o Santos, futebol e o golfinho E faz que é uma gracinha E o boné da supimpa Isso significa é ouro pra quem garimpa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Kelvin Refel Jurados três, dois, um Um a zero, Refel Recomecem, filho Acho que já deu pra você Vim perceber que tá complicado por ser Aqui perante ao vídeo É foda eu falo pra você Sem sol, vim falar de futebol Contra mim, meu parceiro, é suicídio Melhor não fazer isso, não se engana Se quer vitória, faça igual do Santos Quando tem Kleber Santana Agora o papo muda, cê é o cabaço O perdigão tá no seu time Meu ataque que mete golaço E assim, olha só Tá ligado mesmo? O beat já trava, mas sabe que eu faço as palavras Já vou desenvolvendo bagulho que é louco agora Sabe o que eu falo, cê chora, meu mano Seu talento se acaba Mas sobrou Diego Robinho Só sobrou Elano E aí, que eu vim Mata ele Mata ela Cês viu que ele falou Que falar de futebol é suicídio Mas pode ter certeza que fazendo freestyle Eu causo o seu homicídio Demorou rima do mano, cê tá ligado que você é um mongol É, claro, como uma bola Não vai entender de futebol Truta, cê tá ligado, meu mano Que eu chego mandando a improvisação Mas igualzinho o Santos A cada rima que eu faço uma revelação Truta, eu vou fazendo uma rima Cê tá ligado que esse é um argumento E você igual Corinthians Cada rima um rebaixamento Ei, que eu chego mandando a improvisada Ei, pode ter certeza que eu vou fazendo um verso só nessa levada Mas pode ter certeza que eu faço freestyle agora que é sem xilique Cada rima um rebaixamento Você é Flamengo Só fica no vice Terceiro! 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 E aí? Jurados, três, dois, um Terceiro round da família! E aí, DJ? Tá ligado? Gol! 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 E aí? E aí? Eu faço freestyle, meu mano, agora que eu sou poeta É o Robinho, cê pedala, eu faço gol de bicicleta Aê, cê vai ser G, na rima improvisada É que é de bicicleta, eu te mato na pedalada Tantas revelações, cê tá ouço De que adianta revelar tanto craque Se vive bem fundo de poço E aê, olha só, eu falo na moral Respeito as crias do terrão, o que vai fazer cê passar a mão? Fundo de poço, meu mano, a rima que já dispara É do fundo do poço, ressurgindo igual Samara Aê, cê tá ligado que eu vou na fé Ressurgindo igual Samara, depois eu puxo seu pé Igual Samara, eu falo, não tá esquisito Com o cabelo do Marquinhos Gabriel, hoje eu te expulso pro Egito E é isso, cê tá ligado aqui nesse caminho E hoje você vai parar na terra do Rodriguinho É do futebol, cê sabe que você arruma treta Eu ganho a folhinha e guardo ela na minha gaveta Aê, cê não vai pegar aqui, eu rima aqui na faixa Eu guardo ela na cabeça e ainda meto o cara Vai guardar ela na gaveta Eu ganho de você e dou umas cambalhotas Num bom estilo vampeta Olha, cê tá ligado mesmo na moral No palhaço central, a sua rima passa a mão Cala a sua boca aqui no freestyle, nós já te lincha Mas suas ideias é torta igual a perna do Garrincha Mas cê tá ligado, na rima eu vou falar É do Egito mesmo, representando igual Salah Perna torta, a rima é necessária Porque no freestyle eu boto fogo e sou uma estrela solitária Então, cê tem que entender disso, meu irmão Cê não entende, só passagem, tô curto igual ele no timão Vamos lá, família Barulho foi da hora Barulho para as rimas do Kelvin Refel Jurados, 3, 2, 1 Refel semifinalista Amém! 小遜 E aí Parulho para as rimas do que ela mora Obrigado.